Mao Tse-tung nasceu em Chaoshan, cidade localizada na província de Wuhan, na China, em 26 de dezembro de 1893. A aproximação de Mao com o socialismo, teoria política e econômica, que teve como um dos seus principais precursores Karl Marx, aconteceu após ele ingressar no ensino médio em 1911, mas foi durante sua estadia em Pequim, entre 1917 a 1919, que Mao acabou convertendo-se definitivamente ao comunismo. Na década de 1920, a China passava por uma grande instabilidade política, além da perseguição sistemática do governo chinês aos comunistas. Para defender-se do Kuomintang, um partido nacionalista conservador do país, o Partido Comunista Chinês, criou um exército e nomeou Mao Tse-tung para ser o comandante das tropas do Exército Vermelho. Futuramente, o exército passou a ser conhecido como o Exército Popular de Libertação e contou com o apoio dos soviéticos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Pouco a pouco, os comunistas foram conquistando territórios na China, até o momento em que Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em 1 de outubro de 1949. Esse acontecimento é entendido como a vitória da Revolução Chinesa. Derrotados, os nacionalistas fugiram da China e estabeleceram-se na ilha de Taiwan. Mao Tse-tung lutou contra a opressão dos líderes chineses e, ao mesmo tempo, contra as atrocidades cometidas pelo imperialismo japonês que devastou a nação. Mas, ao chegar ao poder, tornou-se tão e até mais monstruoso contra aquilo que lutava. Mao Tse-tung tornou-se um implacável ditador da história chinesa, deixando um legado entre industrialização acelerada e a brutalidade inigualável. Ele se aproximou da União Soviética em busca de apoio externo para os produtos chineses. Mao não apenas admirava Stalin, mas também adotou seus métodos de coletivização forçada e ocultou a personalidade de um líder supremo e marcou o início de uma era conhecida por Maoísmo. A influência do Maoísmo ultrapassou as fronteiras da China, inspirando movimentos similares em todo o mundo. No entanto, o lado sombrio desse legado revelou-se durante o grande salto adiante. Uma política que visava acelerar a industrialização e a coletivização agrária, resultando em uma tragédia humanitária. Milhões de pessoas perderam suas vidas devido a fome, perseguições políticas e condições de trabalho desumanas, lançando uma sombra que obscureceu os supostos benefícios do projeto de modernização. A busca por um fervor ideológico atingiu seu auge durante a Revolução Cultural Chinesa nos anos 60, mergulhando o país em uma espiral de violência e repressão. Intelectuais foram expurgados, prisões arbitrárias e a perda de vidas inocentes, especialmente de estudantes e opositores, tornaram-se marca registrada do regime, que matou mais de 70 milhões de pessoas. Surpreendentemente, em meio a esse tumulto interno, Mao Tse-Tung recebeu a visita do presidente americano Richard Nixon, buscando conquistar a opinião política ocidental. Mao Tse-Tung faleceu em 1976 de causas naturais. Mesmo assim, deixou um capítulo tumultuado da história chinesa que dura até hoje. Atualmente, a China é uma das maiores potências econômicas e tecnológicas do mundo, sendo presidida por Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. No entanto, existem diversas evidências do governo censurando notícias e perseguindo opositores. Lembrando que durante o início da pandemia de covid-19 que surgiu no país, o governo tentou de toda maneira esconder o que estava acontecendo, e até prendendo médicos e cientistas que estavam alertando sobre o perigo. Galera, temos um vídeo aqui no canal, onde conto a história completa do holocausto. Vale muito a pena conferir. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje, e como de costume, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!